Bora rapaz, boa noite pessoal, beleza? Ninguém vai ver, ninguém vai ver Fechou outra coisa, avançar né Pode virar, 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 pode virar Tem aqui também Pode ir corta, Raze, tem nada pra ir acordar Ela pulou dentro do bomb, já tá dentro do bomb Vai eliminar Boa rapaz Spike plantado É C, é C, é C, é o P, né? Espera, bang, espera, bang Ó, rank 55 da Viper Olha a cura Último jogador aqui Drogas Mas é só o começo, gente Carmo, estamos começando Agora dá pra avançar, não tem eco, vai no próximo mais alto Dá uma avançada Não, agora é eco, vai, 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 vai no próximo armado Granada Vira, vira, vira Já pegou aqui, ó, no cantinho aqui, ó Coça, 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 coça Coça, 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 vem Tadios Dá pra casa Pro ordinário Agora vai dar bom, rapaziada E essa do gelo aqui que eu nunca vi, mano? Vai, bora jogar aqui, bora jogar mais três aqui Aquela mesma coisa? É, smoke aqui, ó Smoke, joga granada, nós avançamos Granada! Ah, velho Você morreu Você morreu Putz Mas tem que avançar, mano E trocar tipo comigo Não, mas então Aí o cara bangou todo mundo Porque você voou O cara bangou nós atrás Tá, tem que ir atrás do bagulho Caraca Caraca Encalando, alarmo boi Alarmoboi eliminado Torreta postos Recarregando Peguei Peguei Que isso que o Joy Putz Jogou pra caralho Fora Eu vou fazer um eco Na próxima O cara tá puxando Eu vou puxar uma Judd Puxou o Jim guard Vamos matar pelo menos um dele Não é nada Sombras viaçam Muito aqui Tô virando Já vai estourar o B Usa pom B O cara tá estourando Joga a bombinha Pô, tudo aqui, velho Chega rápido Spike levantado Um jogador vivo Esses caras tão humilhando, mano de corno É, velho É pegar a arma Arma curta, mano O rei Quebra a porta do B aqui pra mim Quebra a porta do B aqui pra mim Quebra a porta do B aqui pra mim de começo Segura O R lord A BO Granada Alan aqui plantando. Aí, ó, se vira, né? Boa, homem. Olha! Lá vai, Falcão! Lá vai, Falcão! Abre junto! Tá fora. Smoke, smoke a bomba. Smoke, smoke a bomba. Smoke e faz metade, mano. Fica mais... Boa. Puts, boa! Pega a W, pega a W na base. Não, olha, eu não vi. Tem de alguma coisinha, me dá arma. Cobertura. Correta destruída. Virou no B. Joga bombinha. Granada! Lá vai, Falcão! Ai, ó. Bike no chão, C. É C. Ele tá abrindo a porta. A porta. Comigo. Pega o meu dinheiro. Ah, não consegue se ressuscitar. Tá ali atrás. Oi. É uma Reps. Ótimo. Marca o homem, a Raze aí. Rafa, você paga pra mim, não? Tô aí, eu tô marcando. Pô do dia, mano. Fica esperto com a Raze lá no C. Eu vou fechar B. Pode ser, pode ser. Foda-se, mano. Bombinho na cor. Nada pra cá. Possivelmente A. Ai, 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 ai. Não dá nada! Já vou lutar pros caras voltarem. Vai pro chão! Na moral, cê morreu. É a prata. Entrou. É, tá a base. Spike plantada. Resta um inimigo. Tá aqui, ó. Aqui. Esse é o meu inimigo. Tem que desarmar. Vai, vai. Eu tô vindo. Eu tô vindo. Granada expansiva. Instalando granada expansiva. Granada expansiva. Granada expansiva. Min, vem que não tem, pá. Ele ia ter que entrar na minha reta. Não relaxa, não. Ainda tá boa. E aí, vai devolver minha Odinzinha? Larga pra mim. Homem. Ou, essa árvore, essa árvore aqui. Homem, veja essa arma. Homem, veja essa arma. Pega a minha, pega a minha vandal. Tá de Odin, essa árvore aí do A vara, tá? Eu tô ligado, é. Árvore tudo aqui vara. Tem alguém C comigo aqui. Me acompanha. Eu tô. Pega ele. Tem ser, tem ser. Vai ser, parceiro. Porra. Inimigo não sei. Espatão voltando. Foi lá na área. Retra. Nossa, o Fênix já tá na base aí, mano. Tá só ruxando esse idiota. Spike plantado. Fênix pra direita. Resta um inimigo. Peguei. Moca a bomba, homem. Correta a porta. Lá vai cá. Lá vai cá. Recarregando. Os cara vai querer puxar Odin agora lá. Somos os melhores. Quem que ela vai andar o dragão? É deles. Deixa eu dar o... Contato aqui. Olha a ilusão. Aqui. Cobertura a cabeça. Tem A. Que isso? Os cara já abriu porta. Os cara passaram perto. Puts... De doze irmão. Ele só vai jogar de duze de vinho de survey. Alarmado tem um Britt no ar vide? 2x bilhões. Nossa! Muito forte. Tai tambémfang planeta! Isso aqui. Ahn... Que isso. Meu Deus. inda quepassaram분. A mesa tava vozada, gente. ati ahn... Por que palhaço deles? Que? ствен으로. Arranado搭у. que isso cara é bom em não querer falar não toda a família antinha e aí o o o o o o o Essa é um inimigo. Afestar. Ai ó. Frankei 114 dela. Pra que você puxou a habilidade, homem? Mano, morre 3. Calma, calma, calma. Deixa ele pra ter atenção. Tá de Odin. Spike plantado. Mano, morreu 3 junto, velho. Que isso. Mas foi todo mundo abrindo. Pega sua Odin, por favor. Cinta com a confeta. Homem, enquanto você vira o cara, mano, você não puxa a habilidade não. Dá tiro nele. Beleza. Principalmente o cara de Odin. Que vai rolar a festa. Pega aí. Volta, volta, volta. E aí, é C? Como que é? É. Eu acho que é. Tipo, tá só uns 5 lá. Só uns 5 aqui. Lá vai fogo. É B. Granada. Spike no chão, C. É da Spike ali, ó. Sombra C. 90. Ué, virou um cara aqui, mano. Virou um cara aqui. Abriu a porta. Vai lá, tá vendo? Tá lá, tá lá, tá no B, tá no B. Pegou a Spike já? Já, já, já pegou. Ela tá aí. Spike plantada. O resto é um inimigo. Eu tô sem vício. Lá vai cá. Lá vai cá. Caramba. Eu vou só pegar a informação, mano. Aí, tá dentro do bombeio. Olha lá. Boa, aí. Onde tava só? Eu, perito lá ou não sei? Faz só metadinha. Faz só metadinha. Faz só metadinha. Faz só metadinha. Faz só metade. O rei, o rei, o rei, compra uma vandal e joga no chão, hein, mano? Carreta forte. Armas. Cobertura, cara. Que bombeio já foi. É B, é B. Esse é o meu mundo. Sai, acuta aí. Spike plantada. Granada. Enemigo não vem. Brata. Vontagem iniciada. Recarregando, recarregando. Nem vem que não tem. Troca de lado. Agora lascou. Agora é só o Odin do outro lado, merda. Agora é só Odin do outro lado, merda. Agora é só o Odin do outro lado. Agora é só o Odin do outro lado. Agora é só Odin do outro lado. Mas a gente tava tomando uma sapatada pros caras. Cuidado que vai vir bomba aí. Não duvido nada. Cara, os caras vão jogar bacana, com certeza. Não, mas a gente tem que finalizar. A gente vai ter que finalizar isso aqui rápido, porque eu tenho que sair, galera. Hora eludir. Hummm. Tudo é isso pra esperar a bombinha, né? Não, 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 não. Já entraram, já. Spike no chão. Acho que não tem mais ninguém aqui, não. Pode ir, pode ir. Tem cheirinho aqui no chão. Resta um inimigo. É o C. Puta vida. Duvido que tá FK. Não tá, não. Não tá, não tá. Esses caras tá lufado, faz de tudo pra ganhar round, olha lá. Tá vindo da puta. Planta e óleo cê tá mesmo. Spike plantar. Que nada, só fica na mocosa. Olha lá, ó. Fui barulho lá, nasci. Fui barulho nasci. Cuidado de te ver por aí ainda, não. Boa. Esses caras é muito à toa, cê viu? Ele voltou na hora, confia. Espera a bomba da Raze. 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 Eita, aposta. Toma, toma. Espera a granada. Espera a granada. Qual é a costa? Correta, aposta. Banga, 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 banga. Banga uma. Lá vai. Luba a sua. Recarregando. Tem cura esse carro, tem cura esse carro. Levei a costa. Cura, cura tudo. Inimigo no ar. Valeu. Tá dando bomba. Passa pro B, passa pro B, ó. Passa pro B, passa pro B. Instalando a armoboa. Planta, planta, planta. Magistral. Boa. Boa. Agora, né? Vai começar a se fuder. Tá, sobrou só a seta. É, né? Vamos fezinho agora. Vou ler de ar. Eles vão vir igual louco nessas costas aí. Não, eu não vou agora a armoboa hoje. Oi, não entendi. Vamos lá de comer esse carro? Quero explodir alguma coisa. É o quê? Colocando vi... Cobertura. Lá vai, Falcão. Sobras viajando. Último, pronto. Ganada! Já tô entrando. Tem um dando bomba de Odin. Inimigo do C. Bota aí. Bike no chão, C. Pega, pega aí. Tô com a... Ah, vamos tocar a poeira. É, eu jurei que cê tinha visto. Calma, calma, calma. Cachoeira, cachoeira. Pera aí, ó. Vai, vai não. Vai achar que cê vira. Vai vira um pão de cachoeira. Não, já saiu já, tá? Botei pra base, pra... Granada expansiva. Granada expansiva. Instalando granada expansiva. Onde que cê esses pontos botão? A base é bom. Imigo do C. A ult não tá pronto. Bom, viu? Já o carrinho sai. Lá vai cá. Lá vai cá. Lá vai cá. Meu Deus. Pula, tá que pariu. Pulo, velho. Calma, calma. Cê não sabe fazer... Cê não sabe fazer pulo, não? Nem encontrei. Caramba, vou eliminar. Dá a volta. Dá a dando a volta aí, ó. Dá a volta. Véia, ele fez barulho ainda. Ô, Reis, era só pular pra trás. Não, eu sei, cara. Calma. Cê não sabe fazer pulo, não? Não, era... Era aqui que era cê pular, mano. Que lance. Tava ganha, porra, da partida, né? Nenhum dos meus treks. Bora comemorar a defesa de entrega. Valeu. Recarregando. Se cês quiserem matar os caras do White, você vai ficar parado de mira, mano. Se cês quiserem matar os caras do White, você vai ficar muito perto, vai ter um idiota de Judge, mas ele vai vir aqui, eu tô todo mundo me dando bala. Deixa alguma coisa na sua. A Viper tá vindo da C aí, ó. A Viper tá vindo da C aí, ó. Avançou, avançou. Loba, Loba ali atrás de lá. Viper tá no C. Loba, 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 Loba. C aí estava aqui no B. Vem, 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 vem. Tem dois aqui. Na nada! Preciso de curar. Preciso de curar. Preciso de curar. Alarmo boa. Tô chegando. Esmolca aqui, homem. Me escalendo no ar. Bloqueando no ar. Sai, ó. Tá aí dentro. Bom, tem aí dentro. Seja tá no fundo aí. Pra esquerda. Carregando. A venenosa já é. Uns dois aqui. Caiu não, caiu não. Olha do seu lado. Você não matará meus aliados. Ah, tem o C. Tem o C. Mano, Rafa. Boa. Tem que estar aí também. Tem que estar aí também. Tem que estar aí também. Rafa, tem mais C. Céu de Odin. Tá de Odin. É meu. Vai tirar a cara. Cai tanto assim. Pô. Não tá, não tá, não tá, não tá. Último jogador vivo. Viu? Pagodinho dela. Vai dar tempo não. Vai sim, cara. Boa. E esses parasitas não passam. Se eu não for usar, me dê. Agora é a música agora. Mano, vamo puxer. Ó, o C tá botando na cara. Vamo puxer e plantar bomba aqui. E nós sai do bomba e fica do morro. Porque a Raze vai ter uso. Cadê a bomba? Ela vai morrer. A gente vai com a Spike planta ali. A Raze pode ultar lá. Banda aí, Sky. Lá vai faltando. Tá avançado aí. Inimigo no C. Granada. Inimigo no C. Sai. Pode entrar, pode entrar, pode entrar, pode entrar. Vamo virar aqui, ó. Virando. Pô, tem porta. Abre junto, velho. Sabe que tem porta, abre porta. É um inimigo. Eu acho que tá pra cachoeira. Ela não tá batendo. Põe, pega guardando bola. Ele tá correto. Meu Deus do céu. Lá vai cá. Lá vai cá. É, né rapazes. Pera bom... Pera bom. Torrenta pra hora do teste pra... Banga aí, tô no bolso. Lá vai fogo. Lá vai cá, vai cá. Lá vai cá, vai cá. Na moral, cê morreu. Oh, vai fogo. Chega no Arby, tô... Eu tava achando sua foto, pra onde você tá olhando, mano? Ah, eu nem escutei, parque. Agora sei que eu tenho ult. Ou, joga meu ult, Jett. Você tá atacando, que que você tá de... Alpe, mano? Correio, você tá arrumando, mano. Acelera. Valeu. Tenho, tenho até o bastão. Ganada! Ando, bicho. Da um inimigo. Da um inimigo. Pode entrar, parque. Pode vinte anos. Ainda nem eu tava. Vai carregando o Jink na barra, no B. Cê lasque. Mete fome. Lá vai, Falcão. Peguei. Aí, ó. Lá vai, Falcão. Peguei. Caraca! Recarregando. Chega! Cura! 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 Pode entrar. Diodin, Diodin, base. Diodin, base. Diodin, base. Fênix. T costa. Fundo. Final. Um costa e um base. Peguei. Base, base, base. Tô tentando colocar. Zé caco. Zé caco. Fá, 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 Fá. Uuu! Boa, tá, fã! Que iusso! Tentis. 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 Salera! Oh, hey! Tentis, Marlon. Salera, rapaz! Tchau, tchau